Pois é, os europeus vão acabar descobrindo quem é Lula muito rapidamente, né? E eu vou dizer pra vocês qual é o principal problema disso. É a imprensa brasileira. Olha só, o Macron tá reclamando com o Lula que o Lula não quer ajudar na Ucrânia. O Olaf Scholz também tá prometendo dinheiro, mas quer conversar com o Lula. Eu não duvido nada que tenha a ver com a Ucrânia. E, olha só, até o estrangeiro, o investidor estrangeiro tá mais otimista com o Brasil do que o investidor local. Por que isso? Porque o investidor estrangeiro tem a imagem errada do Lula. Vamos entender a origem dessa confusão toda. Essa notícia foi sugerida por saudades do Paulão Guedes, Onça Vegana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Macron ligou pro Lula, querendo pressionar o Lula a entrar, a ajudar a Alemanha lá com a munição e coisa e tal. E é o que eu falo pra vocês. Eu não sei de onde é que esse pessoal na Europa tirou a ideia de que o Lula iria ajudar na Ucrânia. Sim, Bolsonaro errou na Ucrânia, mas o Bolsonaro é muito menos pior do que o Lula nesse aspecto. Porque o Lula se alinha automaticamente. Já tem navio iraniano no porto do Rio de Janeiro. Se você não sabia disso, já tem. Navio de guerra. Uma flotilha de guerra do Irã estacionada aqui no Rio de Janeiro. Estão fazendo uma missão de circunnavegação do mundo. Estão dizendo que não tem nada de mais e coisa e tal. Mas eles estão aqui. Eu, sinceramente, não me sinto tranquilo com isso, não. Então, enfim, o Lula é muito, mas muito pior nesse aspecto da Ucrânia e da Rússia do que o Bolsonaro. O Bolsonaro, concordo, ele errou. Não errou ao ir à Rússia. Porque ir à Rússia foi antes da guerra. Naquele momento ninguém sabia que haveria uma guerra em seguida. Havia suspeito, é verdade. Os americanos já davam como certa, mas todo mundo desconfiava disso. Muita gente no mundo desconfiava. Então, não dá pra culpar Bolsonaro por isso. Por ele ter ido à Rússia pouco antes da guerra. Agora, não dá pra desculpar ele também por, depois de declarada a guerra, ele continuar mantendo o discurso de que precisava fertilizante da Rússia e não sei o que lá. Precisava nada. Tem fertilizante num monte de lugar por aí. Não precisava nada de fertilizante da Rússia. Tanto que sobrou fertilizante no Brasil. Tiveram que reexportar fertilizante aqui. Ou seja, não. Houve um apoio explícito do Bolsonaro à Rússia nessa guerra. E dizer que é neutro não é suficiente. Essa guerra é uma guerra clara de invasão de um território, de um país por outro. Não há outra posição que não seja favorável à Ucrânia, né? Mas eu alertei. Eu falei, não, Bolsonaro tá errado. Mas ele não se alinha ao pior do mundo. Ele fica do lado dos Estados Unidos, ele fica do lado da Europa, ele fica do lado de Israel. Lula é o contrário, meu amigo. Lula é Irã, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. É só as piores ditaduras do mundo. Inclusive o Putin lá na Rússia. Não tenha dúvida disso. E agora parece que o pessoal, pelo menos os presidentes da Europa, estão caindo na real, percebendo o que é o Lula. E, meu amigo, se prepara. Porque ainda vem muita desilusão por aí. Eu não sei de onde é que o pessoal conseguiu fazer essa visão de que Lula era um democrata. Isso é uma construção da imprensa brasileira. Lula é um ditador comunista. Ele é a favor da ditadura do proletariado. É daquela classe de pessoas aqui na América Latina que cresceu politicamente à sombra de Fidel Castro. Achando linda a Revolução Cubana. A Revolução Cubana, que maravilha. Eles conseguiram tomar o poder, implantar o comunismo. Olha que coisa. E ficaram maravilhados e coisa e tal. Até hoje tem gente que acha que a Revolução Cubana foi uma coisa positiva. e que Cuba só não deu certo por causa do embarbo americano. A coisa mais idiota do mundo. Porque o embarbo americano é só com os Estados Unidos. Cuba pode vender e comprar coisa do resto do mundo inteiro. Só não pode dos americanos. E a pobreza de Cuba, meu amigo, é por conta do socialismo. Tal como a União Soviética, sempre quando você implanta o socialismo, o cálculo econômico fica impossível e você acaba caindo em pobreza. É o que acontece 100% das vezes nesse tipo de situação. Enfim, o Lula é esse tipo de gente. Esse fóssil humano. Aliás, teve até uma coluna na Folha chamando o Lula de fóssil humano também. E eu não duvido nada. É isso mesmo. Esse pessoal que tinha que botar em museu. Porque acredita em marxismo ainda. Enfim, o Macron disse que negociou com o Lula e coisa e tal. E aqui é matéria do UOL. Então, o problema... O final da conclusão desse meu vídeo vai ser isso. O problema é isso daqui. É a imprensa brasileira. O cara aqui fala que não porque ele falou que o Brasil reconhece que a Rússia violou o território ucraniano e isso é ilegal. Mas Lula apontou que o comportamento da OTAN... Que porra de comportamento da OTAN? O OTAN não fez nada de errado. Não é a OTAN expandindo. São os países querendo entrar na OTAN. É óbvio isso. É evidente. E agora você sabe até por quê. Porque se o país não está na OTAN, a Rússia invade ele. Enfim. Aliás, esse é o grande problema. O grande problema dessa história toda foi a relutância da OTAN em aceitar a Ucrânia. A Ucrânia queria entrar para a OTAN em 2008, junto com os outros países bálticos e a Polônia. Ou na esteira desses outros países bálticos e da Polônia. E a OTAN não quis a Ucrânia em 2008. E aí, ou seja, olha só. A oportunidade de olho. Se a Ucrânia fizesse parte da OTAN hoje, não teria essa invasão. Enfim. Continua o mesmo discurso do Bolsonaro de que não, a guerra não é nossa. O OTAN não, que a nossa guerra é com a fome e não sei o que lá. E, meu amigo, olha só. A guerra com a fome, essa guerra também é contra a fome. Porque a Ucrânia está sendo proibida de exportar trigo, o que vai causar aumento do trigo em todo o mundo. Inclusive aqui no Brasil. O Brasil ainda é importador de trigo. Está aumentando a nossa plantação de trigo aqui, mas a gente ainda importa muita coisa. E se a guerra do Lula é contra a fome, então mais um motivo para ele apoiar a Ucrânia contra a Rússia. Não tem outra alternativa. Enfim, mas infelizmente é o que eu falo. A posição não mudou entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. Ficou a mesma posição. Mas o Lula, o alinhamento diplomático dele é muito pior que o Bolsonaro. Esse pessoal europeu, Macron, Olaf Scholz, vão quebrar a cara. Vão perceber que Lula é muito, mas muito pior que Bolsonaro. Bolsonaro pegava no pé do pessoal, porque com certeza. Mas muito disso foi justamente por conta também de ingerências lá da Europa no Brasil. O pessoal criticando o Bolsonaro. Agora está vindo aqui o Olaf Scholz. A Alemanha deve doar um bi para o governo Lula. Aqui é merreca. Um bilhão de reais serve para que isso daqui? Só de programa cultural, de peça de teatro. O governo Lula está investindo dez bilhões de reais. Esse um bilhão... Esse pessoal fala que o Lula vai receber de novo o fundo Amazônia e não sei o que lá. Para quê? Corta a relação com esses países da Europa que querem dar dinheiro para ele. Porra, não é nada isso aqui. Um bilhão serve para que isso? Não dá para fazer nem um show da Cláudia Raia. Dá para fazer com isso daí? Enfim. Mas o Olaf Scholz está vindo aí. Parece que quer conversar com o Lula e coisa e tal para discutir relações. Pode ter certeza. O assunto Ucrânia vai entrar. E pode ter certeza. O Lula não vai aceitar ajudar de forma alguma. Por quê? Porque o Lula é muito pior que o Bolsonaro neste aspecto. O pessoal europeu estava com essa ilusão de que Lula é um democrata. E a mesma coisa que o negócio de investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro está mais otimista que o nacional. Por quê? Porque o investidor nacional conhece o Lula. Sabe quem é o Lula. Sabe a tragédia, o buraco que a gente está entrando. O investidor internacional tem menos informações sobre o Brasil. Ele pega muita da informação que ele tem lá fora da imprensa brasileira. E esse é o problema. A imprensa brasileira fez um enorme esforço de propaganda contra Bolsonaro e a favor de Lula. Por questões ideológicas. A imprensa brasileira é fortemente de esquerda. E também porque Bolsonaro cortou a boquinha da imprensa aqui. Não dava dinheiro para a imprensa. Então a imprensa fez aquele papel de tornar Bolsonaro um demônio em pessoa para o resto do mundo. E Lula como salvador democrático da pátria. Foi isso que a imprensa brasileira fez. Aqui no Brasil isso não cola. Por quê? Porque os brasileiros sabem quem é o Lula. Tem informação descentralizada. A gente conversa entre a gente aqui. Agora, essa propaganda chega na Europa, é traduzida para o inglês por outros outlets lá. Porque o outlet lá de fora não vai pegar a tradução de gente batendo papo aqui no Brasil. Vai pegar a tradução da mídia tradicional aqui do Brasil. E aí fica com essa imagem distorcida de achar que Lula é um democrata. Vamos quebrar a cara. Esse pessoal que fez o L, meu amigo, vai ser doloroso para eles. A gente, pelo menos, já não tem expectativa. Já sabe o tamanho do buraco que a gente está entrando. Com esse pessoal, a queda vai ser grande. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.